Já imaginou participar do maior congresso científico do Centro-Universário de São Camilo? Centrado no tema Impactos da Transformação Digital e Tecnologias Energênios, nosso congresso acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro. O evento proporcionará a você uma chance única de vivenciar experiências, debater ideias e se conectar com profissionais que partirem a paixão pela pesquisa e inovação. Além disso, você poderá apresentar suas próprias descobertas científicas para o público em geral. O prazo para a submissão de trabalhos vai até 20 de setembro. Para conhecer as instruções normativas e inscrever seu trabalho, acesse o site que aparece na tela ou aponte seu smartphone para este QR Code. Além de estudantes e egressos da São Camilo, pesquisadores externos também poderão participar. Então não perca tempo! Compartilhe essa dica com seus amigos e vamos todos celebrar o poder da pesquisa juntos!